Matar o tio, né? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Vim olhando desse jeito, você vai matar o tio Porro, assim, preconceito, sucesso! Assim você mata o tio! E fica a mim olhando, provocando e me acendendo Com dedinho na boca, jeito de quem tá querendo Faz o meu coração, faz e sai pela boca Não tô mais aguentando, menina, você tá louca Ei, Vecil, cê quer matar o tio, né? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Vim olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, Vecil, cê quer matar o tio, né? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Ei, Vecil, cê quer matar o tio? Vim olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, vicio, cê quer matar o tio, né? Ei, vicio, cê quer matar o tio Ei, vicio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, vicio, cê quer matar o tio, né? Ei, vicio, cê quer matar o tio Ei, vicio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ela dança gostoso, sensual, meio safada Tem cara de devassa, ô menininha danada Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora Ei, prissio, cê quer matar o tio, né? Ei, prissio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Ei, prissio, cê quer matar o tio, né? Ei, prissio, cê quer matar o tio Ei, prissio, cê quer matar o tio Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Sem preconceito Legal! Forró sem preconceito Essa aí é o tio, né? Matar o tio Mas como é que é? Ei, tio, você quer matar o tio? Ei, tio, você quer matar o tio? Ei, tio, você quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio Aê! Ó, Forró sem preconceito agora em setembro no Rio de Janeiro, né? Foi a data do setembro? 16, 17, 18 16, 17, 18 no Rio de Janeiro Com o Hélito Produções O Hélito Produções aí no Rio de Janeiro Representando o Forró sem preconceito aí no Rio em setembro 16, 17, 18 É isso? Um abraço pessoal, nosso parceiro Aliás, e hoje, 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 dia 9 Forró sem preconceito Do Gandaya de Cotia Juntamente com o Busão do Porró E Ramon ao vivo lá Fazendo um super show Depois tá lá em Pirituba Que agora eu esqueci o endereço, tá? E por aí vai Domingo tá lá na festa do Colcaia, lá No Jardim Volta lá na festa do Padre Chiquinho Fazendo um super show E hoje eu tô lá também com o Busão E amanhã tamo junto, né? Esse mês é nóis Levar você é só ligar pra NS3eventos NS3eventos Só ligar lá aí E Tatão, o amigo de sempre Tatão Gostei, gostei, gostei Tá vendo? Olha o homem ali O meu lanchinho aqui é pouquinho Quando isso aí Valeu Vamos aplaudir Porró sem preconceito Porque agora eu vou dar aquele recadinho O meu lanchinho aqui é só ligar